Música Música Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula relacionada aos programas sanitários do Ministério da Agricultura. Essa é uma aula de encefalopatia espondiforme bovina, a tão conhecida também doença da vaca louca, que é a, em inglês, a BSE. Bom, a gente vai falar um pouquinho aí dos principais pontos da doença. E aproveitando, já peço aí que você se inscreva, curta esse vídeo, comente, compartilhe, para ver, realmente determinar que o YouTube possa passar esse vídeo para mais pessoas, que torne relevante. Então, compartilha, interaja aí conosco ao longo dessa aula, compartilhando aí bastante o vídeo também. Agradeço. Vamos lá, então. Bom, pessoal, a BSE, ou a E, Bencefalopatia Espondiforme Bovina, ela é comumente conhecida como doença da vaca louca, e tornou esse nome muito popular em decorrência da alteração de comportamento que as lesões causadas no sistema nervoso central dos bovinos determinavam a alteração de comportamento, alteração de locomoção, temperamento, uma hiperestimulação, um nervosismo exagerado. Então, é uma doença degenerativa, fatal, e é transmissível aí do sistema nervoso central de bovinos com um longo período de incubação. A média do período de incubação é de cinco anos. Ela pode ser de dois até oito anos, mas a média é de cinco anos, desde a entrada do agente infectante, do prion, que a gente vai falar mais pra frente de teologia. Então, ela é caracterizada justamente por essa alteração de comportamento, nervosismo, reação exagerada, uma hiper excitabilidade que o animal apresenta, a estímulo externo, seja luminoso, sonoro, e até evoluindo para a questão da dificuldade de locomoção. Então, a encefalopatia espondiforme bovina é uma doença dentro dos grupos dessa encefalopatia espondiforme transmissíveis. Então, o que seriam, quais seriam as principais enfermidades? A gente acabou de falar na aula passada de raiva. A gente falou da raiva dos herbívoros também. Então, logicamente, por ter os sinais nervosos relacionados ao sistema, alterações do sistema nervoso, então, logicamente, a EB, juntamente com a raiva, está nesse grupo aí das encefalopatias espondiformes transmissíveis. Bom, então, a gente já falou aí, o prion, ele é o agente etiológico da encefalopatia espondiforme bovina. Ele tem esse nome justamente que vem da palavra, né, do inglês, de Proteinaceous Infectious Particle. Então, que seria aí uma partícula proteinácea infectante. Então, tem a sigla aí, o PRP. Ou Proteína Priônica, ou Prion Protein. Então, em depois disso, você tem essa formação, você tem essa sigla aqui, que vem, né, de uma infecção proteinácea. Então, ela foi já descoberta já há um bom tempo. O primeiro relato foi em 1986, quando teve casos no Reino Unido, onde foi descoberta, tá? E aí, identificou que era uma proteína, né, que tinha característica infecciosa, né, uma partícula proteica aí com isso. Então, isso ainda é uma grande controvérsia, até de incluir a encefalopatia espondiforme bovina entre as doenças infecciosas que ocorrem, né. Por quê? Porque ela não é um agente, não é um ser vivo diferente, né, de uma bactéria, de um fungo e até as características, né, de um vírus, que inclusive o próprio vírus, alguns consideram, né, não ser um agente já que não tem metabolismo, mas tem exército e atividade intracelular. O prion, ele tá ainda bastante controvérsia nessa questão científica, por ser um agente não contagioso, né, e coloco em dúvida se realmente é um agente infeccioso. Mas tem a sua etiologia, a questão de transmissão, ele é infectante, ele é transmissível, ele pode causar, né, causa essas lesões e pode ser transmitido também depois, tá? Mas em decorrência de outros fatores que a gente vai falar na cadeia de transmissão e vai falar um pouquinho da patogenia. Então, o prion, ele é derivado de uma proteína normal, tá? Da membrana celular. Então, uma proteína que é sensível a mais comuns proteases que existem no organismo animal e é bastante predominante no sistema nervoso central. É algo comum. Então, é uma proteína normal que tá presente no sistema nervoso central de qualquer animal, de qualquer ser vivo, tá? Principalmente mamíferos aí que foram relacionados a essa possível mutação. Então, o que que vai acontecer? Essa proteína normal, ela vai passar por modificações. Ela vai ser transformada em uma forma anormal, através de várias reações, resultando um desdobramento, tá? De parte aí do polipeptídeo, que vai causar aí, é possível essa alteração da sua forma. Então, o que que isso determinar? Ela vai resultar numa facilidade dessa proteína ser replicada, de se multiplicar e o grande problema dessa proteína é que ele vai se acumulando no sistema nervoso central, trazendo um processo imunológico ali pro local, que vai ser, né? Ela é detectada como uma proteína estranha, logicamente um corpo estranho, e isso determina aí lesões degenerativas em decorrência de inflamação que ocorrem no sistema nervoso central. Então, esse grande acúmulo, esse grande processo relacionado à imunidade que ocorre no animal, logicamente vai trazer lesões degenerativas no sistema nervoso central. Bom, pra gente entender um pouquinho, né, essa questão, a gente já falou da forma típica, tá? Mas a principal preocupação sanitária, né, que se tem aí é com relação à transmissão, tá? Então, a transmissão, ela se dá basicamente pela ingestão de alimentos. Que tipo de ingestão de alimentos? Sempre lembrando, pessoal, que o agente infeccioso, o prion, ele é uma proteína normal, tá? Do sistema nervoso central, uma proteína normal do animal, que por meio de mutações pode ocorrer o quê? Porque a replicação dessa proteína, essa forma alterada, né, o desenvolvimento lá do peptídeo que torna ela um corpo estranho, ocorre toda essa lesão e tudo mais. O que é feito esse animal muitas vezes? Dependendo do abate que é feito, esse animal se carcaça, ele pode ser destinado à produção de farinha de carne e ossos, que é muito comum, né, em questão de abate, dependendo do músculo, dependendo do corte, dependendo da parte animal, vai ser destinado para a produção de farinha de carne e ossos, o que é muito comum e é uma importante fonte de proteína para a nutrição animal, tá? E essas carcaças infectadas são submetidas a esse mesmo processo, durante, né, passeado, vai pra abate, e é feita a farinha de carne e ossos dessas carcaças infectantes, infectadas, perdão, tá? É passado daí esse produto de origem animal para ruminantes, e o que tem a ver aqui com a cama de aviário e dejetos de suínos, tá? Essa farinha de carne e ossos, conforme eu falei pra vocês, é uma importante fonte de proteína, fora outros aspectos nutricionais que tem, que é também destinado para alimentação de aves e suínos. Ah, professor, mas não vai causar a encefalopatia esponjiforme bovina em aves ou suínos, ou vai ter alteração desse prion, vai formar, vai se replicar, vai causar a mesura doença? Não, tá? Aves e suínos, eles passam, digamos assim, eles são imunes a essa questão, e facilmente acaba determinando aí uma alteração e impede essa proliferação desse prion. Então, eles não são amplificadores desse prion, muito menos fontes de transmissão. No entanto, ao se alimentar e tiver esse prion, esses restos dessas proteínas, as proteínas priônicas aí, infectantes, são eliminadas nas fezes desses animais e se estão ainda infectantes, porém eles não são, eles são imunologicamente, eficientes com relação a isso no organismo, não causam, eles são tolerantes a esse prion, não causa doença, alteração de comportamento, não causa nada nesses animais, tá? Em aves e suínos. Então, mas eles liberam esse prion infectante que veio da farinha de carne e ósseo de carcaças infectadas, liberam pelas fezes, e onde vai essas fezes? Na cama de aviário, tá? E em suínos, os dejetos de suínos. E o que era muito comum isso? A cama de aviário ser utilizada pra nutrição, pra alimentação, de ruminantes, principalmente bovino, né? Então, era uma forma que destino, quando fazia-se a troca da cama, era a venda da cama pra consumo, né? Por parte aí, pra nutrição de ruminantes, pra alimentação de ruminantes. E desde aí, de um tempo, tá? Isso daí é proibido. O destino, a cama, ela não pode ser utilizada pra alimentação de ruminantes. Muito menos a farinha de carne e ossos também. Nada de proteína de origem animal, ou produto oriundo de origem animal, pode ser destinado pra ruminante. É uma lei baseada aí. Então, não pode haver esse consumo que era muito comum anteriormente. E a gente também não pode falar que isso não acontece, né? Infelizmente, o Brasil é muito grande, tem áreas aí diversificadas, diferentes sistemas de produção, falta aí o monitoramento mais por parte também dos órgãos oficiais, que fazem a sua parte dentro do que é possível também. Mas isso daqui é proibido. Existe o portaria, a Instrução Normativa do Ministério da Agricultura de 2004, que fala justamente que qualquer resíduo, produto de origem animal, ele é proibido pra fornecimento, pra alimentação de ruminantes. Tanto é que quando você... E isso é uma... Dentro da Instrução Normativa, existe também a regulamentação da rotulagem desses alimentos de farinha de carne e de ossos, que coloca lá, atenção, né? O uso proibido de alimentação de ruminantes. Somente aí a farinha de carne e ossos de bovino, ele pode ser utilizado pra outras espécies de animais, mas não para ruminantes. Tá bom? Isso é um gatório. E aí, quando esse bovino se alimentava dessa farinha de carne e ossos, ocorria aí justamente essa transmissão, né? Do que era do bovino, que foi processado toda a parte do carcaço infectado, que foi repassado aí, alimentou esse ruminante, esse ruminante ele tá adquirindo o príon, que vai se manifestar. Sempre lembrando que há um período de incubação, que vai falar na patogenia logo mais à frente, e faz aí uma questão de transmissão pela ingestão desse alimento contaminado com o príon, infectante, o príon infectante. Então, o que a gente observa aqui, que é uma transmissão muito improvável, com baixa eficiência de um animal pra outro, um animal vivo transmitido pro animal vivo. Não existe a transmissão vertical também do andal, né? Do que seria de uma geração pra outra, em decorrência aí, relacionada a sêmen, a óvulos, ou inclusive pelo leite. Não há nenhum relato com isso. A gente sabe que pela patogenia da doença, essa transmissão é totalmente improvável. Tá bom? E sim, pelo menos, na alimentação, que você baseia aqui a alimentação de produtos de origem animal para ruminantes, contendo o príon infectante, principalmente que é o vinculador, que é a farinha de carne e ossos aí, que é obtida pela base de bovinos, processamento também dessas carcaças em frigoríficos. Bom, pessoal, pra gente observar isso, o que essas lesões neuronais, essas lesões pongiformes, elas vão determinar pro animal? Começa a ter morte tessidual, né? Começa a ter o início dos sinais clínicos, tá? Que podem começar com alterações locomotoras, então o animal, dificuldade de se manter em pé, pode ter hipermetria, né? Uma queda aí de garupa, principalmente essa queda de garupa, essa coordenação pra mente de membro pélvico, e até a deitada, o animal, né? Com esses espaços, ele mostra, né? Esparrama, praticamente, as patas aí dos membros, os membros pélvicos aí pra trás, de forma mais caudal. Então, são sinais clínicos que não são específicos da BSL. Isso daqui pode estar relacionado a uma... Algum mecânico que vai determinar uma paraplegia, doenças neuronais como raiva, alterações de comportamento também podem estar associadas aí. Então, há uma tendência de ter a morte desses sinais clínicos, eles são progressivos, né? De forma moderada, e a morte de três a seis semanas. Além desses sinais de alteração motora, né? Com dificuldade de locomoção, de permanecer em estação e tudo mais, você tem essas alterações relacionadas também a sensibilidade, tá? Do animal, então, ao temperamento e também ao comportamento animal. Então, a gente observa, podendo ter uma hipersalivação, o animal comprimindo a cabeça junto à parede, tá? O animal sendo bastante... reagindo de forma muito exagerada a estímulos visuais, a luzes, a sons, tá? Ou até o contato. Aqui mostrar... É um vídeo, depois eu vou... Eu coloco pra vocês os links e relaciono a alguns vídeos que foram encontrados no YouTube, que esse animal tá sendo manejado e toca, né? Numa região bastante nervada de todo animal, que é a tábua do pescoço. Tem muitos nervos ali. Então, o simples toque fazia com que esse animal balançasse demais a cabeça. Então, são reações exageradas. A questão também de... Nação, em todo momento, o animal sacudindo a cabeça. Então, alterações com relação à sensibilidade, temperamento. Os animais podem ficar também de uma forma bastante agressiva, tá bom? E também alterações de comportamento. São sinais clínicos característicos de outras doenças neurais. Em especial, o que a gente falou nas últimas aulas, que é a raiva, tá? Muito próxima aí. Aqui uma hipersalivação, que pode acontecer também no animal, tá bom? Devido também a alterações aí. E a hipersalivação, a gente já viu, né? A raiva é um dos principais sinais clínicos da raiva aí, devido à alteração, né? Dificuldade de deglutição, movimentação de músculos da deglutição. Mas também pode ser observado em animais aí, apresentando o prion infectante. Beleza? Gente, a gente vai passar agora para a parte de prevenção, indo já aí para o final da aula, que estão relacionados aí ao Programa Nacional de Vigilância das Encefalopatias Transmissíveis dos Govinos, onde você tem três pontos principais, tá? O primeiro ponto, pelo Brasil apresentar risco insignificante, qual que seria o risco de aparecimento da forma clássica no Brasil? Seria a importação de animais, a importação de produtos de origem animal, contendo o prion, tá? Essa é a proteína anormal aí. Então, um dos pontos importantíssimos que é feito aí, né, principalmente pelo Ministério da Agricultura, do Serviço de Defesa Sanitária Animal, é o controle de importação, tá? Seja o monitoramento desses bovinos importados, determinando onde esses animais vão, né, com os transportados, com a localização, a movimentação desses animais e a destinação também desses animais, para onde que eles vão. Então, vindo animais do exterior, é feito todo um controle nessa importação, logicamente tem todo o status sanitário negativo desse animal, adequado também para a entrada no país, para as outras enfermidades, para outras questões de produção aí também, tá? Outros pontos relacionados que não têm restrição, né, e que apresentam baixo risco pelo óculos, ah, professor, mas os produtos de origem animal que são importados como leite derivado, iogurte, leite hipótese, eles passam por esse controle? Eu falei, não, né, por quê? É um meio improvável de transmissão. Eu falei para vocês lá no início da aula, tá? Então, sêmen e embriões também, devido ao processo que eles são feitos de passagem, você não tem propagação ali para o trato reprodutivo, pele, sebo, couro, gelatina, colágeno, nada disso é verificado, então não tem restrição a esses produtos por apresentar baixo risco biológico, baixo risco de transmissão. Bom, segundo ponto, né, é a questão da vigilância do aparecimento da doença, seja nessa forma típica ou clássica. o monitoramento, ele é o mesmo. Então, qualquer suspeita clínica, né, de doença, de encefalopatia, né, de encefalite, melhor dizendo, é feita uma notificação, né, então entra junto com o programa, por exemplo, de controle da raiva dos herbívoros, ali mesmo, dentro do controle da raiva dos herbívoros, caso tenha uma notificação pelos órgãos oficiais de suspeita de doença, né, de raiva, ela vai ser uma suspeita de encefalite. E aí vai identificar qual a causa, se vai ser raiva, vai ser BSE, ou outras alterações ali também. Então, pra resumir, gente, as principais medidas de prevenção pra manter isso daqui, gente, aqui é muito importante, o Brasil como um risco insignificante de encefalopatia, primeiro ponto, não alimentar ruminante com produto de origem animal, então a gente sabe, escuta falar, aluno vem pra mim e fala, pra você fala, mas tem um produtor lá que tem cama de aviário, dá, é o risco que tá acontecendo, né, depois propriedade interditada, ocorre a presença aí, e vão fazer investigação epidemiológica, vão identificar alimentação dos animais com isso, e aí, tá, é problema, problema administrativo, pode estar relacionado também a processo cível, tá, penal, por conta de saúde pública, sempre lembrando, gente, a BSE, ela comete bovinos, mas o risco também é que essa carcaça infectada seja consumida pela população humana, tá, e de forma aí, logicamente, atuante dos outros órgãos de fiscalização, isso chegar pra consumo, então o objetivo é saúde pública também aqui, tá bom, então cuidado no armazenamento desses produtos, conferência de rotulagem dos produtos, há uma legislação específica de rotulagem, tá, tem instituições animativas atuais, depois vou mandar pra vocês aí, não reutilizar embalagem, armazenamento de alimentos pra ruminantes, porque podem conter o prion, mesmo dependendo da lavagem, tá, então é, é bem importante isso, notar animal com sinal de doença neurológica, ou seja, é aqui que o setor produtivo tem que estar trabalhando, né, os produtores tem que estar atentos, houve alteração, comportamento animal, sinal neurológico, você vai isolar aquele animal, não vai manusear, não vai fazer nada, não vai manejar o animal, melhor dizendo, e vai chamar o órgão oficial, vai avisar a unidade local de serviço veterinário, lá do SVO, mais próxima propriedade, a Secretaria de Agricultura, tá, o Ministério, que tiver, você vai notificar, liga, tá, notifica, vem aqui que tem um animal que pode estar causando isso, vem avaliar, vai o técnico lá avaliar, vai identificar o sinal clínico do animal, vai ver se tem relevância, interdita ou não a propriedade, vai buscar sinais de outras doenças neurológicas, a questão da raiva, que é muito mais frequente também, ou seja, precisa avisar, precisa notificar, tá, e o terceiro ponto é manter-se atualizado, né, medidas de prevenção, as normas, os procedimentos, sempre lembrando que o desconhecimento de uma norma, né, não impede possíveis punições, tá, as normas servem pra quê? Pra serem obedecidas, primeiramente conhecidas e pra serem obedecidas, então, né, atento a normas, a procedimentos, tem a página do Ministério da Agricultura com todas as legislações ali, voltadas, que estão relacionadas à BSE, eu vou mandar o link pra vocês na descrição do vídeo, então, atentem-se a isso. E por último, informar eventuais descomputações, cumprimentos as legislações vigentes, tá, eu espero que vocês tenham gostado, participem, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, e os membros, né, que já é membro do canal, que tem aí o acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp pra membros, então, podem participar. Então, obrigado, gente, aproveita aí, se não curtiu o vídeo, curta, compartilha esse vídeo também pra mais pessoas que você acha que é importante, né, e aí, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Obrigado, gente, e bons escritos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho